Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 14 de janeiro de 2023, sábado, e eu vou gravar esse vídeo aqui para a gente ler uma lei que eu acho que ainda está em vigor, a lei número 13.260, que é do dia 16 de março de 2016, e ela fala sobre estes atos que aconteceram aí no domingo do dia 8 de janeiro. Eu não vou falar o nome aqui do crime, porque até isso está sendo arriscado a gente falar aqui algumas palavras aqui na plataforma. Eu já estou com o meu canal suspenso até o dia 17, hoje é dia 14, ainda tem mais três dias de suspensão pela frente, e eu vou gravar esse vídeo aqui para a plataforma Humble, e depois eu vou postar também, quando eu voltar da punição imposta lá pela plataforma YouTube, eu vou postar lá no YouTube também. Então se você estiver assistindo na plataforma YouTube, esse vídeo foi gravado no dia 14 de janeiro, e eu estou postando ele agora. Mas é muito interessante o que eu vou mostrar para vocês aqui, eu peço que vocês fiquem até o final, que nós vamos esclarecer algumas coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Todos nós sabemos que o pessoal da extrema esquerda sempre fizeram atos violentos aqui no Brasil, sempre. Todas as vezes que a esquerda fez manifestações, descambaram para a violência. E aí, o que aconteceu? Em 2016, durante o governo da Dilma Rousseff, foi então sancionada uma lei, a Lei 13.260, de março de 2016, que eu vou fazer questão de ler para vocês aqui, para a gente ver algumas coisas sobre o que está acontecendo agora. Diz aqui a Lei 13.260. A presidenta da República, que era a Dilma, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A lei regulamenta o disposto no inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, disciplinando o... Está essa palavra aqui que eu não posso nem pronunciar aqui. Tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização, né? Terro, né? O artigo 2º. O terro, tá? Eu vou falar esse nome aqui porque eu não vou pronunciar a palavra completa, porque por motivos óbvios, né? Consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terro, né? Social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Então você vê que até agora não está caracterizado, não está enquadrado ainda naqueles atos lá que aconteceram no domingo, dia 8, né? Parágrafo 1º. São atos de terro. É aí que nós vamos ver agora quais são os atos. Aí vem aqui o inciso 1º. Usar ou ameaçar, usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Nós não tivemos, lembrando, que nós não tivemos nenhum ferido naqueles atos, tá? Eu vou falar, eles não são deixados de ser considerado crime, não estou falando isso, não estou aqui apoiando o que aconteceu, tá? Eu estou mostrando a lei que tipifica aquilo que eles estão sendo acusados. A lei que tipifica o que as pessoas estão sendo acusadas. O que aconteceu ali e que sempre a esquerda fez é vandalismo, é vandalismo. Aí vocês prestem atenção aqui que o inciso 2 e o inciso 3, eles foram vetados. Vamos saber o que que se tratava esses incisos 2 e 3 que foram vetados? Vamos aqui na mensagem de veto. E aí, ó, incisos 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 2º, ó o que que falava aqui no inciso 2º, ó. Incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado, ou seja, queimar ônibus, é o que mais a esquerda fazia. Então a Dilma, ela vetou esse inciso 2º, tá? Do parágrafo 1º do artigo 2º da lei, lá 13.260, né? O inciso 3º também foi vetado pela Dilma, ó o que que falava aqui. Interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou bancos de dados. Voltando aqui ao assunto lá da nossa lei, que a gente tá lendo, vamos ver agora o inciso 4º. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento. 5º. Atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa. Aí vem a pena. Reclusão de 12 a 30 anos. 12 a 30 anos. Além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência. Então, olha só a pena desse crime em que as pessoas estão sendo acusadas agora. 12 a 30 anos de cadeia. Não é uma coisa simples, pessoal. Agora vamos ver o parágrafo segundo. Vamos ver o parágrafo segundo, que isso aqui é que é muito interessante. O disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, liberdade de expressão, acho que é uma delas, né? Sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Tá vendo aqui? Que não se aplica a manifestações políticas. Não se aplica a manifestações políticas. Movimentos sociais. Por que será que tem aqui nessa lei, né? Que movimentos sociais não se aplica essa lei, né? Sindicais, religiosos, por que será, né? Por que será que tem todas essas exceções aqui onde a lei não se aplica? Então, o que aconteceu no domingo? Foram manifestações políticas? Foram. Elas foram pacíficas? Em parte sim, em partes não. Pessoas agiram de forma não pacífica, tá? Pessoas agiram ali destruindo patrimônio público e privado. Aliás, patrimônio público, né? Privado não vi destruição. Mas o patrimônio público foi invadido, o que eles chamam de ocupação, quando é o pessoal da esquerda, né? E foram depredados. Mas o que que fala aqui, nesse artigo aqui? Primeiro que não fala que destruir patrimônio público, ele tipifica aquele ato daquele crime ali do terro, né? Não fala. E depois ainda fala que não se aplica quando são manifestações políticas. Movimentos sociais, etc, né? Visando contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Tá. Que tenha, então, a tipificação penal contida em lei. Mas aquilo ali tá enquadrado no ato de terro? Não está. Aquilo ali sempre foi considerado vandalismo. Vandalismo. Destruição de patrimônio público. Vandalismo. Artigo terceiro. Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoalmente ou por interposta pessoa, organização, terro. Pena. Reclusão de cinco a oito anos. Isso aqui pra pessoas que promoveu, que pagou, que bancou, que participou de alguma forma, né? Aí vetado os parágrafos primeiro, segundo e quarto. Eu não vou nem olhar lá no veto o que que é isso aqui, porque é muito extenso. Mas eu trouxe aqui, se vocês quiserem ler depois lá, é só entrar na internet e buscar essa lei, tá? Porque é muito interessante nós vermos principalmente esse parágrafo segundo do artigo primeiro, né? Do artigo segundo, aliás. O parágrafo segundo do artigo segundo, tá? Que é onde fala que não se aplica a tipificação desse tipo de crime, né? Que é o crime do terro. Não se aplica a esse pessoal aqui. E aí, o que que eles vão fazer agora? Eles vão tirar, vão excluir as pessoas de direita desse... Vão mudar o parágrafo segundo do artigo segundo desta lei, que ainda está em vigor, e vão colocar aqui que as pessoas de direita não se enquadram nessa exceção aqui? Só as pessoas de esquerda? Será que é isso que vão fazer? Porque é o que tá bem claro aqui, que não se enquadra. E as pessoas estão sendo mandadas aos milhares pras cadeias, estão sendo julgadas ali. Julgadas não, né? Não tá tendo nenhum processo, um devido processo legal. As pessoas estão sendo pegas e mandadas pra cadeia. Lá no Distrito Federal, por exemplo, já estão sendo soltas as presas do presídio feminino, as que estão em presídio semiaberto, em regime semiaberto, estão sendo mandadas pra casa pra abrir espaço, pra abrir vaga, pra prender as mulheres que estavam ali se manifestando. Então, qual que é o objetivo de tudo isso? O objetivo é criminalizar a direita. É não deixar nem um espaço para o pessoal de direita. Pra chegar ao ponto onde você falar que você é de direita, você é considerado uma pessoa nojenta. Uma pessoa como se fosse aqueles nazi, né? Onde é crime existir. Eles estão tentando criminalizar você ser de direita. Criminalizar você é usar a bandeira do Brasil, você é usar uma camisa verde e amarela. É isso que eles estão tentando fazer pra acabar com a direita no Brasil. E não só no Brasil, no mundo inteiro, a gente vê aí uma tendência deles perseguirem a direita. O sistema inteiro, o sistema é mundial e eles estão perseguindo a direita de todas as formas. E esse é o objetivo do sistema, acabar com a direita porque, segundo eles, a extrema direita é que é o mal do mundo. A esquerda é a democracia. Então, se não tiver a esquerda no poder, não tem democracia. A esquerda virou sinônimo de democracia. A esquerda que sempre depredou, sempre destruiu, sempre atacou policiais, agora virou sinônimo de democracia. E nós de direita que sempre fizemos manifestações pacíficas e uma única vez onde alguns idiotas foram lá e destruíram o patrimônio público, nós todos nos tornamos... É, Terro, né? Eu não posso falar o nome aqui. Então, meus amigos, é isso. Eu peço a vocês que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se. Se inscreva, deixe seu like, faça aí os seus comentários, tá? E nós nos vemos aí numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri